Boa noite a todos, agora definitivamente iniciando nossos estudos da segunda-feira. Boa noite, meu amigo João. Boa noite, Wallace. Mais uma noite abençoada de estudo. Boa noite, pessoal que está em casa, pessoal que vai nos ouvir no Spotify também. Vamos lá. Eu até agradeço você ter me chamado de Wallace. É verdade, perdão, mas é o costume. Mas, claro que eu fico desonjeado até. Quem me dera, né, ter o conhecimento e a narrativa do Wallace que não está conosco hoje, mas com certeza está nos nossos pensamentos. Hoje nós falaremos aqui do capítulo 25 do livro Boa Nova, a última ceia. E é claro, né, todo o nosso conteúdo aqui também é gravado no YouTube e também no Spotify. E aqueles irmãos que não puderam, de certa forma, estar acompanhando hoje, né, poderão acompanhar esse estudo. E aqueles que estão ouvindo agora, que não puderam acompanhar ao vivo, vão poder acompanhar nas plataformas do Spotify e YouTube. Então nós vamos fazer uma breve oração para a gente começar o nosso estudo. João, se você pode começar para nós aí, por favor? Vamos lá, então. Fechar os nossos olhos, buscar elevar os nossos pensamentos, a espiritualidade amiga, que com certeza já está junto a nós, rogando os irmãos espirituais, abnegados trabalhadores do Cristo, que possam amparar-nos, que possam instruir-nos, que possam auxiliar-nos na compreensão da palavra do Mestre e Amigo Jesus, para que em mais uma noite de estudos, mesmo que distantes, estejamos em comunhão verdadeira com o Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos, nossos corações, um desejo mais sincero e profundo de aprender sobre as suas palavras, que as mensagens, as opiniões, as reflexões propostas aqui hoje possam ser fiéis ao Teu Evangelho, buscando sempre nos clarear os pensamentos e trazer a fé e a tranquilidade para os nossos corações. ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, João, meus amigos. Hoje nós falaremos um pouco desse capítulo que, de certa forma, talvez é a cena do Evangelho ou a situação que aconteceu no Evangelho, que tem um significado simbólico maior do cristianismo, que é a famosa senta-se, para algumas denominações do cristianismo. E aqui no nosso livro Boa Nova, está denominado como a última ceia. O capítulo 25 fala dos momentos mais importantes do Mestre com os seus discípulos, avisando que ali estaria constituído o gran finale de todo o ensinamento que o Mestre veio ao longo da sua peregrinação com os discípulos. Ali o Mestre colocaria algumas questões de humildade, de fé, de comprometimento, de traição. E teria um momento íntimo com os seus doze discípulos, para que ele consiga, através de suas parábolas, deixar esse ensinamento para toda a eternidade. Um fato curioso da última ceia é que, nos quatro livros do Evangelho, João, Mateus, Marcos e Lucas estão citados. Então, isso comprova que, diferente de outros trechos do Evangelho, que estão citados em cada um dos livros, os Evangelhos, que são um resumo da vida de Jesus, descrito pelos seus discípulos, Então, o fato é que a última ceia está descrita nos quatro Evangelhos. Então, há uma comprovação até histórica que estavam todos reunidos, realmente, e fazendo parte desse ensinamento. O fato também dos Evangelhos é que eles estão muito parecidos, parecidos, eles se diferenciam um pouco em detalhes, em algumas situações, mas está muito semelhante ao... Claro que cada um tinha um jeito e uma forma de escrever, então, diferencia um pouco. Nesse texto em questão, a gente consegue enxergar três situações. no início do texto, a gente vê que Jesus começa a demonstrar, a explicar para que servia o sacrifício, aquele sacrifício que ele viria a sofrer, que ele viria a ter. qual era o verdadeiro sentido e significado daquilo. E por muito, e isso acontece com todos nós, quando nós estamos num caminho reto, ou num caminho que tem um significado, um significado correto perante o Evangelho, haverão sim pessoas que podem nos trair nesse caminho. Então, a lição que Jesus coloca no começo é que, dentre todos aqueles ali, mesmo que todos tenham bom coração, haveria um traidor. E, dessa forma, ele não apontou o dedo para o traidor. Mas, se tivéssemos todos nós aqui numa reunião, e eu colocasse a questão que tem um traidor entre nós, e esse será identificado pelo hóspede, para tocar o meu rosto, claro que o traidor, ele sabe que é óbvio que Judas, os outros discípulos não sabiam, claro, e até demonstrava uma certa revolta, querendo que Jesus apontasse, olha, quem é o traidor. Mas é claro que Jesus, sabendo de todo o ensinamento que partiria dali para o fim do caminho a ser percorrido, ele não poderia fazer isso. Mas é óbvio que quem é o traidor, ele sabe. Judas, ele sabia exatamente que ele talvez não se colocaria como um traidor, mas estava enxergando o evangelho de uma forma errónea. Jesus, ele Jesus, ele coloca, né, que é bem claro, inclusive, com os discípulos, dizendo, os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as manchas retumbantes do exército que se glorificaram com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram as forças, o espírito inquieto das multidões, entretanto, eu vim de meu pai, eu vim de meu pai para ensinar como triunfo os que tombam no mundo cumprindo o sagrado dever do amor como mensageiro de um mundo melhor. Então, Jesus aqui coloca que na história haverão guerras, triunfadores, verdadeiros troféus aí que serão dados a pessoas que gostam de se elevar perante a multidão, mas ele exemplifica aqui que o verdadeiro triunfo é aquele que dedica sua vida ao amor, à humildade e ao ensinamento ao próximo. Ele coloca e deixa bem claro que isso é eterno. passarão outros triunfadores que terão um troféu aí, uma vitória passageira, mas essa não, esse ensinamento que vem a ser o próximo passo da reunião, esse vem para eternizar e principalmente para ser um consolador prometido, tanto Jesus coloca nas escrituras, que será de certa forma estudado, compreendido e colocado em prática. João, queria ouvir um pouco sua voz aqui. O que você acha desse início do nosso reflexão? Bem interessante, né, Marco, até antes da reunião a gente estava conversando aqui, até comentei contigo, né, que conforme os capítulos vão passando, aparece até que as nossas reflexões vão ficando mais profundas também, né, a boa nova de Humberto de Campos que tem essa proposta de apresentar a trajetória do Cristo, né, então a gente, nos nossos capítulos de estudo, já vamos também acompanhando quais são esses passos, quais foram os trajetos do Cristo, suas mensagens, a comunhão, o encontro com os apóstolos e agora avançando para os capítulos finais, as reflexões, ao meu ver, pelo menos, parece que vão ficando um pouquinho mais complexas, né, e eu acho que uma das tônicas desse capítulo é justamente a mensagem que Cristo queria passar para oferecer essa comunhão espiritual que ele tanto desejava, que os apóstolos tivessem também com as esferas espirituais, né, Cristo, ao oferecer essa reunião nessa última ceia, também esperava muito a compreensão da missão dele, a missão dele que é a missão espiritual que muitos não compreendiam, inclusive os próprios apóstolos, alguns deles, como a gente viu aqui em outros estudos, até no estudo passado onde a gente comentou sobre Judas, né, muitos desses discípulos dos apóstolos não compreendiam a verdadeira missão espiritual de Jesus, né, julgando que se, que o Messias deveria ser alguém mais enérgico a conquistar pela espada e não é essa a intenção, né, então Cristo, nessa última ceia, ao meu entender, ele tentou trazer aos apóstolos, aos discípulos, essa mensagem de comunhão com o plano espiritual e de compreensão da palavra dele, né, justamente porque ele era justamente o último encontro, o último comunhão deles em conjunto. E, e como todo, todo o livro de Humberto de Campos e como todas as mensagens de Jesus e dos amigos espirituais, ela é repleta de reflexões, né, do começo ao fim. E, e logo ali no primeiro parágrafo, começando esse capítulo, né, no capítulo 25 da última ceia, né, onde Humberto de Campos começa a narrar a cena, o cenário, né, dizendo que Jesus estava na companhia ali no primeiro dia da Páscoa, que era celebrada durante sete dias, né, então eles estavam nesse primeiro dia reunidos e o mestre partiu o pão com uma costumeira ternura. E é muito interessante a gente observar aqui nessa frase, nesse diálogo que Humberto de Campos apresenta, não diálogo ainda mais, que Humberto de Campos apresenta pra gente sobre o olhar dele, né, ele narra que o Cristo partiu o pão e aí a gente tem algumas simbologias bem interessantes pra gente observar. A primeira é de que conforme a tradição, o patriarca, na época que era o pai de família, ele era o responsável por partir o pão, né, naquela época de Jesus. Ou seja, a gente já tem aí a primeira lição de que é o mestre se colocando como ele verdadeiramente é, como o nosso pai espiritual, né, porque ele tomou a iniciativa ali de partir o pão e historicamente é uma tradição, né, do patriarca da família. E a segunda, que eu achei bem interessante também, é o fato de que a época, assim como ainda nós temos hoje uma tradição nas festas de aniversário da expectativa de quem vai receber o primeiro pedaço do bolo, né, também existia essa observação do primeiro pedaço do pão pra quem ele seria oferecido nesse momento de festa, nesse momento de Páscoa, né, porque o patriarca então ia repartir o pão e o primeiro pedaço pra quem ele oferecesse seria uma forma de homenagear essa pessoa, né, e nessa ceia dos doze discípulos que estavam ali, né, o primeiro pedaço foi pra um apóstolo muito querido de Jesus, que a gente estudou ele aqui no nosso encontro passado e que foi justamente Judas, né, Judas recebeu o primeiro pedaço de pão como uma forma de homenagem do Cristo, né, e como você falou, Marcos, como você trouxe pra gente a questão da traição e tudo mais e do perdão, né, eu acho que essa também é uma grande lição que a gente já pode trazer desse começo de texto desse capítulo que foi esse perdão antecipado que Cristo ofereceu a Judas, né, foi um perdão dado mesmo antes dele ter sido ferido, né, mesmo antes da traição se consumar, né, então, né, depois a gente tem o diálogo ali do Cristo, né, observando e alertando sobre a traição como você bem trouxe pra gente, né, Marco, mas é muito interessante a gente ver, claro que o Cristo já sabia, mas esse ato de oferecer o primeiro pedaço de pão a Judas já é um ato de extrema amor, de extrema sabedoria e é um ato que a gente raramente vê que é esse perdão antecipado, né, ou seja, ele já estava perdoando a Judas pela traição e estava o presenteando ali com o primeiro pedaço de pão. Então, dentre essas grandes reflexões que você apresentou, esses três pontos principais aí desse capítulo, né, Marco, eu acredito que um dos mais interessantes seja justamente essa necessidade de compreender a missão do Cristo que os discípulos, apóstolos, não compreendiam tão bem a época e também nós hoje ainda não compreendemos muitas vezes, né, a sua verdadeira missão e a nossa missão como trabalhadores do Cristo que buscamos ser, né. Então, acho que tem alguns pontos bem interessantes aí e no decorrer do estudo a gente vai apresentar mais alguns, né, Marco. É, e é bem importante isso aí que você comentou dessa explanação que você fez do alimento, né, da importância do alimento, porque antigamente e as pessoas que estão aqui no grupo que tem aí um tempo maior de vida aqui na Terra sabem o quanto era importante sentar na mesa com a família, com os pais, né, quanto isso significava, né. Então, muito mais antigamente era somente pessoas íntimas mesmo que participavam de uma ceia, né, de uma reunião. Então, foi isso, foi esse também um dos motivos que Jesus utilizando do simbolismo das parábolas, ele fez a reunião com os, a última reunião com os seus discípulos, foi utilizando a ceia, o alimento, pela seriedade que se levava do alimento, né, naquela ocasião. Mais importante que isso também é a questão que, não mais importante, mas tão importante quanto, é a questão que, quando Jesus coloca a existência de um traidor, a primeira colocação dos apóstolos é a revolta, né, e também como Deus poderia deixar isso acontecer, né, e Jesus, ele, 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 com certeza, ele demonstra aí um ensinamento muito importante para os discípulos, que é a, a superação da própria fé. O que é a superação da fé? É a confiança plena em Deus. Então, se por muitas vezes, né, na nossa missão, no nosso caminho, é, ou na nossa vida, né, por que não, é, nós encontramos as pedras, né, ou até uma traição que seja é, da forma que a gente quiser colocar aqui, é, a gente não pode em nenhum momento duvidar da, da, da bondade do nosso, do nosso, nosso Deus, né, nosso Pai, e, e da importância do ensinamento de tudo que a gente tá passando. Jesus, espírito crístico que era, ele, ele, claro, é, a gente nunca vai conseguir enxergar o que Jesus enxergava, mas é claro que ele sabia da necessidade de tudo isso pra uma mensagem final que viria a ser isso que a gente tá estudando, tentando decifrar hoje aqui. Um pouco, né, daquilo que a gente tá tentando decifrar. aí, vem a parte bastante, né, João, a parte bastante polêmica até do texto, que talvez sejam, que é a distribuição do pão e do vinho, né, que é um momento clássico, né, até que a gente pode até colocar na, numa questão até do simbolismo que algumas instituições cristãs colocam, né, colocando, como o corpo de Cristo, né, e o sangue, né, e no espiritismo a gente vê isso aí de uma maneira um pouco diferente, né, a gente entende que, que de certa forma, Jesus usou essa, essa, esse momento, né, pra, pra poder explanar todo o ensinamento que aquilo, que o evangelho vinha a ser pra um, pra um futuro, né, pra tudo aquilo que, aquela missão que os discípulos iam, iam despertar, né, ao longo das suas missões, né, ao longo da sua vida, e pro futuro da humanidade, né, pra nós cristãos, o que que significaria o, o pão e o vinho, né, e o simbolismo. Então, a gente eu vou ler o trechinho, né, que, 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 que no texto fala, fala exatamente sobre isso. Este pão significa o banquete do evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão. Você pode fechar um pouquinho o microfone, né, João? Eu tô no olho lá, não sei o que, talvez se sai de meu olho, mas eu vou mandar ali o pão. É da Cleusa ali, então. Obrigado. Então, eu vou repetir aqui o texto, tá? Este pão significa o banquete do evangelho, este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, como que operamos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, Jesus, ele coloca o evangelho, os ensinamentos dos... 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 fazem parte dessa obra, o evangelho, ele vem colocar como pão. O significado do pão é como um alimento para o nosso corpo, não o corpo material. E ele coloca o vinho também como uma renovação. Então, com o evangelho a gente se alimenta, e o vinho e a renovação. porque todo mundo sabe do processo da uva para se transformar em vinho. Isso a gente já explicou lá atrás, nas bodas de Canaã. Então, ele exemplifica, ele coloca de novo aqui a necessidade, a necessidade da palavra, a necessidade do... do evangelho como um modelo e guia para a nossa conduta, para a nossa vida. na última ceia é importante também que o Jesus ele coloca um novo mandamento para os seus discípulos. Ele, na verdade, ele dá uma amplitude ao mandamento dizendo assim que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, imaginamos nós aqui o amor de Jesus que tinha pelos outros. Com tudo que ele passou, com tudo que ele foi humilhado, foi preso, foi espancado, crucificado, e ele fala para os seus discípulos assim, amei como eu vos amei. Então, é uma visão quantitativa do amor. Ele fala assim, para que isso funcione, para que isso dê certo lá no final, vocês vão ter que ter o mesmo amor que eu tive com vocês. O que é diferente da gente amar um semelhante como a nós mesmos. Vocês têm que a gente refletir aqui, às vezes a gente nem se ama tanto, não tem um amor próprio tão pequeno que a gente vai amar o semelhante como. Ou a gente vai amar igual a gente se ama, que é bem pouquinho. Não, ao contrário, Cristo falou assim, eu quero que vocês pratiquem o amor como eu vos amei. Então, ele eleva aí o mandamento, ele, ele, com certeza, ele, ele, ele tenta, ele é perfeito em todos os sentidos, né, e, exemplificando o sacrifício e a maneira que Jesus colocou os ensinamentos do evangelho, nós também tivemos aí alguns, 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 algumas pessoas importantes como o Gandhi, como o Martin Luther King, também são pessoas que se sacrificaram, né, pela palavra, pela proclamação da paz, né, João, eu sei que você tem muito acompletado o que eu falei aqui, né, nada, falou, falou, trouxe de uma forma muito clara, Marco, ficou bem interessante a tua fala, principalmente essa questão do sacrifício, eu acho que é realmente uma das teclas que a gente tem que bater desse capítulo, né, porque às vezes a gente ainda não compreende ela na sua verdadeira essência, né, e tem inclusive um trecho, né, também no começo do capítulo, onde o Cristo fala justamente onde ele começa a apresentar aos discípulos, né, quais seriam os próximos passos, e ele fala, né, então que é chegada a hora que vai se cumprir o que está escrito nas escrituras, né, onde ele vai ser humilhado, ferido, ele vai ter que ensinar em Jerusalém, aí entra o que você estava comentando, né, Marco, o próprio Cristo falando que vai ter que ensinar Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, né, ou seja, esse trecho ele é muito interessante porque o Cristo faz a distinção dos dois tipos de vitórias, ele falando primeiro do seu sacrifício próprio, mas também indicando para a gente a necessidade do nosso próprio sacrifício, né, por parte de todos aqueles que desejam um dia conquistar essa verdadeira vitória que ele apresenta para a gente, né, como ele está falando, para que não vença uma espécie de vitória, né, e a vitória que ele quer verdadeiramente apresentar para a gente é a vitória espiritual, né, a conquista do reino dos céus, que não é passageiro como as edificações e as conquistas humanas da terra, então esses dois tipos de vitória que o Cristo apresenta para a gente é bem interessante, além dele, da fala dele falando do próprio sacrifício que ele vai ter que trazer, né, sugerindo também já o nosso próprio sacrifício, que é o que muitas vezes a gente também não consegue praticá-lo, né, e tem outro trecho ainda falando sobre vitória, ainda nessa fala inicial do Cristo, onde ele fala, onde ele apresenta para os discípulos, né, minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras e molando-se com alegria para a glória de uma vida maior, né, esse então novo trecho onde Jesus fala também desse triunfo, ele fala da vitória, mas ele deixa ainda mais claro que as glórias da vida maior, elas são para aqueles que sabem ser derrotados, né, e eu achei muito interessante essa palavra saber, né, saber ser derrotado entre os homens, né, e isso tem uma palestra de Haroldo Dutra Dias que ele consegue fazer um paralelo bem interessante com a figura de Judas, né, que a gente estudou aqui no capítulo passado. Judas, ele era alguém que, diferente do que muitos pensam, ele realmente amava muito e verdadeiramente amava Jesus, né, mas ele considerava até certo ponto Jesus lento, um homem muito pacífico, muito compreensivo, né, e o equívoco de Judas foi no fato de não saber, então, esperar a manifestação de Deus, né, ele quis acelerar esse processo pra o que ele considerava o domínio do evangelho, né, ou seja, ele desejou por um instante tomar o lugar de Deus na construção da obra, e é assim que nós também agimos em muitas oportunidades, né, Marco, às vezes quando a gente não sabe compreender, né, que o que nós desejamos pra nós, pra nossa vida, nem sempre é o melhor pro nosso progresso espiritual falando, né, muitas vezes nós buscamos alguns caprichos, né, porque a gente não aceita algumas situações em que a gente vive, sem lembrar que muitas dessas situações, sejam situações familiares, sejam situações profissionais, sejam situações econômicas, elas foram compromissos que nós mesmos assumimos durante o nosso planejamento reencarnatório, né, ou seja, aí a gente reencarna, a gente vem pra cá com o planejamento que nós ajudamos a construir, né, e nós também somos os responsáveis, né, por atrapalhar os planos do nosso próprio progresso, então é muito interessante a gente pensar nesse sentido, onde por alguns instantes, por não compreender a providência divina, por querer acelerar as coisas, por querer aí tomar o lugar de Deus na construção do destino, né, que nós acabamos prejudicando que nós próprios buscamos construir, né, porque às vezes o que a gente quer não é o melhor pra gente pro nosso momento, né, então acho que que essas reflexões que o Cristo apresentou pra gente, primeiro desse sacrifício próprio, né, que ele apresentou, né, que ele próprio viveu e também o nosso sacrifício próprio e também sobre esses dois tipos de triunfos e tipos de vitória, né, onde em nada devemos considerar apenas a vitória no mundo terreno, né, mas sim buscar a verdadeira glória do mundo espiritual, né, Marco. É, João, e quanto, quantos hoje, quantas pessoas hoje e nessa vivência que a gente tem aqui no mundo, aqui no planeta e de outras encarnações que com certeza nós viemos, é, ouvimos, né, das pessoas que falam em nome de Deus, né, que falam e enchem o peito pra falar em nome de Deus, em nome de Jesus e que na verdade se ler dois capítulos do evangelho vai ver que essa pessoa não tá fazendo nada, mas nada que um cristão, é, o mínimo, né, que um cristão deveria fazer. Então, Jesus, ele não pregou a discórdia, Jesus não pregou a guerra, Jesus não pregou a mentira, né, Jesus, ele pregava a paz, né, Jesus, ele, ele, ele tratava, ele cuidava dos humilhados, Jesus, ele cuidava dos pobres de espírito, né, dos desafortunados, porque aqueles que tinham a riqueza material, eles tinham suporte, eles tinham suporte material pra ter uma vida espiritual muito melhor do que aqueles que eram pobres, que estavam cumprindo uma missão reencarnatória muito difícil, e precisavam, sim, de um suporte muito maior espiritual do que aquele que tinha um suporte material, e o que ele via era exatamente o contrário, né, se as pessoas mais humildes, elas tinham muito mais capacidade de compreender o evangelho, e não numa compreensão cultural, mas numa compreensão da prática, do efeito, que é o que vale, que é o que vale, o nosso estudo aqui não teria nenhuma relevância se a gente não tivesse, pelo menos, tentando praticar isso aí no nosso dia a dia, o nosso estudo, a nossa religião, aquilo que a gente tem como 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 meta e como sentido de vida, né, não teria nenhum sentido se a gente não praticasse isso aí no nosso dia a dia. Mais à frente, pessoal, é, vem a, a, o final desse texto, né, que é a, que é a, é a eterna demonstração de humildade do nosso modelo e guia a qual a gente está dedicando esse ano todo, esse estudo, né, dos passos do, do evangelho, que Jesus, ele, ele vê uma certa, um certo burburinho ali na, na reunião com os apóstolos, ele sai para uma conversa particular com o João e ele começa a ver o engrandecimento ali, o pessoal, quem que vai triunfar, quem que vai divulgar o evangelho, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, quem vai ser o ministro, quem vai ser, aquela briga toda, quem vai ser o general, quem vai ser, quem vai ser o chefe, Jesus, ele, ele chama todo mundo, pega uma toalhinha e um, e uma bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos, eles, envergonhados, né, com aquela cena, como o mestre dos mestres aqui, né, o nosso modelo e guia está fazendo uma coisa dela. A, a, a parte do, do texto, ela é bem, ela é bem impactante, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele constrói todo esse ensinamento, ele conversa com os, com os seus apóstolos e fala, vós me chamas, então, a palavra, vós me chamas, mestre, e dizeis bem, porque eu sou, então, ele está, ele está, ele está afirmando, eu sou realmente o mestre, que vocês acham que eu sou. se eu, mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Então, Jesus aí já coloca a questão do companheirismo que eles vão ter um com o outro, a dificuldade que vai ser isso aí. Então, se a gente não tiver um amor, um irmão, que vai nos consolar num momento difícil, um companheiro que vai estar junto, ele vai ser difícil a caminhada, vai ser muito difícil. Se eu, mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente e o menor de todos. Então, aqui, João, aquilo tudo que a gente já falou, ele dá o ultimato, ele fala aqui, olha, se você está pregando a minha palavra para se glorificar, e aí ele dá uma cutucada em Judas, dá uma cutucada no Judas porque ele sabia que Judas queria. Judas queria levar os ensinamentos de Cristo para o Império Romano, para os pariseus, que eles queriam levar para o Santo Sinédrio, enfim, ele queria levar aquilo lá porque ele achava aquilo lá muito bom mesmo. só que ele queria uma glorificação de tudo aquilo. E Jesus já coloca, não, não vai ser assim. E nesse mundo aí de política, nesse mundo de guerra, nesse mundo, eu não vou colocar a minha palavra e os meus ensinamentos em conflito com esse mundo. Esse mundo não faz parte daquilo que eu coloquei nos ensinamentos de vocês. Então, resumidamente, ele coloca, ele é bem claro nessa questão do evangelho, do simbolismo, da estátua, daquilo tudo, do significado de tudo isso aí. Que é, quanto menos você, quanto menos você é visto, quanto menos, quanto mais humilde você praticar a sua caridade e a gente vê às vezes, né, o pessoal, assim, é claro que se a pessoa ajuda, é ótimo, né, ajudar, mas a gente vê, assim, a pessoa quando ajuda, principalmente, a pessoa que tem muito dinheiro, muito poder material, ele coloca, olha, eu doei, sei lá, quantas mil cestas básicas, e aquilo lá vai ter mil e quinhentas, sei lá, um milhão e quinhentas curtidas, e vai divulgar, e aqui não é nada disso, se você pratica o bem, o bem está em você, e isso vai estar no seu dia a dia, você não precisa divulgar, não precisa fazer nada disso, a humildade naquilo que a gente pratica é essencial, no nosso dia a dia, na nossa, no nosso trabalho, no nosso, no nosso, na nossa convivência, né, então Jesus, ele usa o simbolismo da, da lavação dos pés, né, com os, com os apóstolos, justamente para exemplificar o quão importante é a humildade no ser humano. É, essa cena dele lavando o pé dos apóstolos, dos discípulos, é justamente o próprio exemplo do que ele acaba de falar, né, Marco, é muito curioso, porque ele diz, como na tua fala, né, sobre aquele que se rebaixar vai ser o maior no reino dos céus, né, e é justamente o que ele está fazendo, né, aquele que serve, aquele que se rebaixa é o maior, e a gente sabe que aqui na Terra não tem, não teve maior do que ele, né, então, é o próprio exemplo do que ele mesmo está falando, né, lavando o pé dos apóstolos ali, mas é interessante depois, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse capítulo, mas pra gente compreender o porquê que foi necessário chegar a esse ponto, né, dele tomar essa atitude de lavar o pé dos apóstolos, porque em todo esse diálogo que eles estavam tendo, né, sobre quais seriam os próximos passos, esse último encontro, afinal, era a última ceia, né, ele trouxe diversos pontos de reflexão muito importantes, ele apresentou que um trairia a ele, ele falou que ele seria humilhado, ele trouxe diversos pontos, né, mas parece que nada disso foi o suficiente pra chamar a atenção dos apóstolos pra mensagem dele, né, então, depois de todos esses pontos apresentados por ele, Jesus também, no diálogo com João, apóstolo, e com todos ali, ele fala também da vitória que o evangelho terá, né, enquanto Jesus comenta sobre essa vitória que viria, como se os apóstolos tivessem esquecido toda a mensagem que o Cristo tava tentando levar ao coração de cada um deles, né, eles esquecem da observação de que ele tinha acabado de dizer que ele iria sofrer, que eram os últimos momentos de trabalho juntos, e eles começam, então, a discutir sobre qual seria o maior de todos quando chegasse esse reino dos céus, né, quando a vitória do evangelho chegasse, né, tanto que Humberto de Campos narra pra gente que ali, em observações, os discípulos estavam, né, discutindo opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosas, ou seja, Jesus trouxe tantas mensagens, tantas reflexões, mas foi só ele falar da vitória do evangelho que viria, parece que, né, todas essas mensagens que ele trouxe antes foram apagadas, então começou esse diálogo sobre qual seria o maior, né, e esse, então, é mais um exemplo onde a gente pode trazer pra nossa realidade, onde muitas vezes, em muitos casos, a gente tem a oportunidade de nos conectar com Cristo, né, de melhor conhecer as suas palavras, de melhor compreender as suas lições, os seus exemplos, os seus ensinamentos, mas nós também, como discípulos, acabamos permitindo essa distração por algo que, na verdade, não vai contribuir de nenhuma forma pro nosso progresso espiritual, né, Marco, então, a gente já caminhando pro fim aí do nosso encontro, acredito que essa seja uma mensagem interessante também pra gente carregar com a gente, né, dessas oportunidades que nós temos de nos conectar com Cristo, de buscar essa verdadeira comunhão que ele tanto falou pra gente nesse capítulo, né, mas então que a gente não aja como os apóstolos, como os discípulos, nesse detalhe em especial, né, onde se deixaram levar pela predição da vitória, esquecendo de tudo que o mestre trouxe, né, sobre o sofrimento dele, sobre os momentos de comunhão, enfim, essas pequenas distrações, mas que ainda são grandes tentações nesse mundo material que a gente vive, né, Marco? Aquela história, né, João? se a gente sempre se sentir menor do que, menor nós estamos falando da humildade, né, não que a gente tem que se sentir o coitadinho, que não é isso que a gente tá colocando aqui, mas quando a gente se colocar humildemente entre o nosso irmão, ninguém vai se sentir maior que ninguém, né, não é um título, um cargo, ou a gente sabe que nós espíritas entendemos da nossa reencarnação como missão, né, e não um título, um cargo que vai fazer isso ser maior ou menor. Nós temos muita, assim, quando a gente estuda, a gente participa de outros grupos de estudo também, como vocês aqui também, também participam de outros grupos e a gente tem a informação, né, e o conhecimento que em mundos superiores ao nosso, o respeito é absoluto, né, e a, e a, a maioridade, ou seja, a admiração é pelo conhecimento, ou seja, aquele irmão que tá acima de você, ou aquele que tá te dando toda a informação, ele tem muito, ele tem um grau de conhecimento maior, e ele pode, de certa forma, passar isso aí como uma evolução, então, nos mundos superiores, realmente você, você, as pessoas, elas são, elas têm um degrau acima, na questão, no quesito conhecimento, né, no quesito, é um espírito mais evoluído, é um espírito mais evoluído, que pode sim, te trazer um benefício de conhecimento pra você também chegar ao próximo estágio. Nos mundos superiores, não existem cargos, né, não existem divisas, né, não existe nada disso, né, você realmente é reconhecido pelo seu mérito, né, só isso. Pessoal, eu acho que a gente tá chegando ao fim, o pessoal do chat ali tá meio devagar, não teve nenhuma pergunta, né, João, hoje podia ter pergunta, falamos de três assuntos aí diferentes do texto, né, o texto não foca só numa mensagem, ele foca em três mensagens, né, e ainda dá tempo, né, se alguém quiser fazer uma perguntinha ou uma explanaçãozinha do dia de hoje, pode ficar à vontade. Nós estamos nos encaminhando, assim, ao final, e eu acho que é isso, né, o texto, você finalizou o texto aí, João, de uma maneira perfeita, o ensinamento, a colocação de Cristo em todos os detalhes dessa santa ser, dessa última ser, talvez é um assunto aqui que a gente poderia conversar detalhadamente em duas horas, mas o nosso estudo, a gente tenta realmente exemplificar esse texto para o que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, né, a ideia é essa, e acho que essa foi a, acho que o dia de hoje foi bem colocado, espero que vocês tenham gostado da, da, o estudo de hoje, e eu queria, opa, apareceu aqui, eu estou demorando aqui para ver se aparece alguma coisa, apareceu, João, só mesmo agradecer o que o estudo de hoje, excelente ensinamento, Juliana, nós que temos que agradecer vocês aqui, que tem a paciência, né, João, de ficar ouvindo a gente aqui, a gente sabe que vocês são, na verdade, vocês que são, né, vocês que têm a paciência de estar aqui nos prestigiando, a verdade é essa, e a gente tem muito a agradecer, muito a agradecer mesmo, a gente está aqui junto com vocês aprendendo da mesma forma, não tem nada, a gente só pega uns dias antes aqui, se prepara e tal, mas a gente está no mesmo barco, não, nem mais nem menos, né, João? É verdade, Marco, eu que cheguei há pouco tempo, né, mas já consigo identificar aí os nossos fiéis amigos que todas as segundas estão aqui com a gente, né, muitos voltando toda semana para acompanhar os nossos estudos, e também é mais um exemplo do que a gente falou aqui hoje, né, nos reunimos aqui para buscar essa comunhão que o Cristo tanto deseja que nós pudemos alcançar, né, então é mais uma prova disso que a gente trouxe no nosso estudo, é também essa essa vontade de aprender, de compartilhar que a gente tem e que esses irmãos nos acompanham, né, só agradecer mesmo. É isso aí, pessoal, a Helenice Briginski, que saudades de volar, eu não entendi, saudades de voltar para a tarde, mas já está voltando, tá, pessoal, a gente já está abrindo a casa, né, daqui a pouco aí está todo mundo vacinado, né, a gente já está voltando aí, em breve, hoje nós estamos aqui com 31 pessoas na sala, que bom, né, como o João falou, é sempre, a gente tem um carinho muito especial para todos vocês que estão aqui, a cada dia, a gente recebe, a cada semana são mais de 10 ingressões de irmãos aqui no grupo Estudo, a gente só espera estar cumprindo direitinho com a nossa missão de estar aqui em compromisso com vocês, né, nessa reunião semanal. Uma boa noite para vocês, que a paz, que a paz do nosso querido Mestre Jesus nos acompanhe nessa semana, uma semana abençoada para todos. Boa noite, pessoal, obrigado pela companhia. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada, uma boa semana para todos. Obrigada por tudo, boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado, obrigado João, obrigado Marcos, boa noite. Valeu Anderson, abração.